Olá, estou de volta com mais uma videoaula para o curso de Cpanel. Nesta aula, você vai conhecer as ferramentas de métricas do Cpanel. Então, vamos lá? Mão na massa, vamos aprender? Para você acessar as ferramentas de métricas do Cpanel é bem simples. Depois que você realizar o login, navegue até o grupo de ferramentas métricas. Aqui você terá acesso a todas as ferramentas que o seu provedor disponibilizou para você. Eu aproveito para ressaltar que o nome das ferramentas pode variar dependendo da tradução do Cpanel. Outro ponto importante é a quantidade de ferramentas disponíveis. Isso também pode variar de provedor para provedor. Neste vídeo, eu quero mostrar quatro ferramentas de métricas para você, que são as mais importantes e as mais interessantes de você analisar os dados. Eu não vou explicar detalhadamente cada informação da ferramenta, porque tem muita informação. Daria para fazer um curso apenas de métricas. Então, eu vou abrir as ferramentas e vou passar uma visão geral das informações de cada uma. Vamos começar com a ferramenta largura de banda. É só você clicar uma vez sobre a ferramenta. Já carregou aqui. Nesta ferramenta, você tem uma visão do tráfego do seu plano, tudo que está sendo consumido de tráfego, de banda. A primeira informação aqui é a quantidade que você já consumiu. No meu caso, eu consumi apenas 1% do total disponível. E aqui abaixo, você tem relatórios do período das últimas 24 horas, da última semana e do último ano. Todos esses gráficos, eles mostram aqui a média de consumo e as cores aqui nessas colunas referente ao serviço. Então, a gente tem aqui o HTTP, que seria o acesso ao site. Temos aqui IMAP, o IMAP, que é o acesso a e-mail e aqui outro acesso a e-mail POP3. Aqui o servidor de e-mail SMTP e o servidor FTP. Então, a gente tem todo o consumo. No meu caso aqui, nas últimas 24 horas, eu tive apenas consumo de HTTP. Na última semana aqui, a mesma coisa. E durante o ano, eu posso ver aqui que houve acesso a outros recursos também, além do HTTP, como o FTP, por exemplo. Se você olhar com atenção, você vai ver que a coluna tem duas cores. Tem esse roxo referente ao FTP e esse azul referente ao HTTP. Abaixo desses relatórios, você tem um relatório por mês, dos últimos 12 meses. Esse relatório é um pouco mais detalhado. Ele também está dividido entre os recursos da hospedagem. A gente tem aqui o HTTP. Dessa vez, ele mostra aqui o domínio, se tiver algum subdomínio também. Temos aqui os serviços de e-mail e, por último, o FTP. Aqui do lado, a gente tem aí o número que foi consumido em cada um deles. Então, se você notar, o consumo maior aqui, no meu caso, é o HTTP, em vermelho, quase predominante. Aqui do lado, você tem um gráfico, você pode acompanhar também. No mês de maio, temos um consumo diferente. Não foi predominante do HTTP. Houve também acesso FTP. Se você acompanhar aqui a cor e o consumo, você vai ver no gráfico que teve aí uma parte do consumo via FTP. E o mesmo vale para todos os outros meses. É interessante você analisar os dados dessa ferramenta, especialmente se você estiver em um plano com o tráfego limitado. Assim, você pode verificar se é o domínio principal que está consumindo mais tráfego, se é um subdomínio, algum serviço de e-mail ou de FTP. Sempre consulte a ferramenta largura de banda para você verificar o consumo do tráfego do seu plano de hospedagem. Vamos para outra ferramenta agora? Vou fechar essa daqui. Eu quero mostrar o AllStats. Vou clicar uma vez, abriu. Na primeira página dessa ferramenta, você vai selecionar qual endereço você quer analisar os dados, se é o domínio principal, se é um subdomínio e se você quer verificar os dados do acesso com SSL e sem SSL. Eu vou mostrar apenas em um aqui dessas informações, porque para os outros será a mesma informação na página, a única coisa que vai mudar são as visitas. Para esse exemplo, eu vou acessar o endereço principal do meu site com a versão em SSL. Vou clicar aqui em Exibir. Nesta página da ferramenta, você tem muita informação sobre as visitas ao seu domínio. Você pode começar selecionando o período que você quer analisar, poderia ser no mês atual, nós estamos em junho de 2018, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e você poderia verificar em um determinado mês, poderia ser março de 2018, por exemplo. Vou clicar em OK e eu já tenho aqui uma visão das visitas que ocorreram no meu domínio em março de 2018. Foi um total de 22 visitas únicas, em um número total de 45 visitas, teve mais de 1.200 visualizações de página, um total de 2.500 acessos e consumiu cerca de 65 megabytes. abaixo você tem um histórico mensal das visitas, você pode acompanhar aqui os dados de janeiro, fevereiro, março, aqui abaixo são as mesmas informações, porém está aí em uma tabela e também o total. Este ano, no geral, esse domínio teve 95 visitas únicas, um total de 182 visitas e consumiu cerca de 315 megabytes. Você também pode analisar através dos dias do mês. Como eu selecionei o mês de março, lá naquele seletor, está aparecendo aqui as informações do mês de março. Dia 1º teve 3 visitas, dia 4 teve 5 visitas, você pode conferir aí os visitantes, as páginas, os acessos e o consumo de cada dia. Esta ferramenta tem muita informação, eu recomendo que você acesse o seu cPanel e verifique as informações do seu site, é sempre interessante você analisar esses dados. Se você quiser chegar em um relatório específico, você pode utilizar o menu do lado esquerdo, aqui é um atalho para todos os relatórios que estão aqui no centro da página, então eu posso acessar aqui o histórico mensal, que a gente já viu, posso ver o resumo, que está aqui no começo, posso ver também a navegação por sistema operacional, então eu clico aqui em SEO, eu vejo aqui que o acesso predominante vem do Mac, depois Windows, teve alguns acessos aqui que não conseguiu identificar e depois um acesso Linux. Você pode verificar também os navegadores e muitas informações, duração de visitas, acessos, versões do sistema operacional, a origem, palavras, ferramentas de busca, tem muita informação aqui para você analisar. Vou fechar essa página e antes de eu fechar a ferramenta, eu quero só fazer um comentário. Você viu aqui que tem os dois mais acessos, com SSL e sem SSL. As informações não são as mesmas. Quando você acessa o relatório com o SSL, a ferramenta mostra para você os dados das pessoas que acessaram o seu domínio usando o protocolo HTTPS. Quando você acessa o relatório sem o SSL, a ferramenta mostra os dados das pessoas que acessaram o seu domínio usando o HTTP. É muito importante você saber essa informação para você analisar. Por exemplo, se você fez uma mudança no seu site, onde você ativou o SSL, é normal que as visitas sem SSL comecem a cair e as visitas com SSL comecem a aumentar. Vou fechar essa ferramenta e eu quero mostrar mais uma ferramenta para você que é o Estatísticas de Analog. Essa ferramenta também tem muita informação. Nesta ferramenta você também precisa selecionar o domínio que você quer analisar e se você quer as informações do acesso com ou sem SSL. Para manter o nosso padrão, eu vou utilizar aqui o domínio principal com SSL. Vou clicar em Exibir. Na próxima página, você pode escolher o mês que você quer as informações. Para esse exemplo, eu vou selecionar o mês de fevereiro de 2018. Essa ferramenta também tem muita informação de acesso ao seu domínio. Você pode ter relatórios mensais, diário, por hora, por domínio, por referência, relatórios de falhas, relatórios de códigos, sistemas operacionais, navegadores e muitas informações. Quando você quiser navegar entre os relatórios, é só você utilizar o menu que está disponível em cada sessão. Nesse momento aqui, eu estou no Sumário Geral. Eu poderia navegar até o relatório mensal, para a gente ver as visitas por mês. Então, temos aqui março, abril, maio, junho e assim por diante. Temos aqui também o relatório diário. Podemos ver o relatório por hora e também poderia ir direto ao relatório de sistema operacional. Então, a gente vê aqui que a maioria é do MAC. Isso é bem interessante porque os resultados batem com o da outra ferramenta de análise. Vou fechar essa página. Eu quero mostrar a última ferramenta, que é a WebAlyzer FTP. Vou clicar para abrir o relatório. Essa ferramenta mostra apenas dados de consumo e acesso ao FTP do plano. Não mostra dados de conexão ao e-mail e de acesso ao site. Na primeira página da ferramenta, você tem um gráfico e um relatório mensal, onde você tem um resumo por mês dos acessos dos arquivos que foram enviados e da quantidade de visitas que ocorreu no FTP. Para a gente ter uma noção, podemos analisar aqui o mês de janeiro de 2018. Teve um total de 34 acessos, foram 34 arquivos enviados. O FTP, cada arquivo que ele manda, ele conta com um acesso. Então, se você enviar mil arquivos, ele vai contar com mil acessos. Foi em uma visita, então, eu provavelmente acessei o FTP para enviar um tema, para fazer uma aula, alguma coisa assim. Em uma única visita, eu enviei 34 arquivos. Aqui, o relatório total mensal ele confirma isso aqui, só foi essa visita. E se você quiser ver um relatório mais detalhado, você pode acessar o relatório do mês, clicando aqui no número. Vai ter alguns meses que não tem link, isso significa que não houve acesso nenhum. Se você confirmar na tabela, você vai ver que todos os campos estão zerados. Vamos continuar aqui analisando o mês de janeiro de 2018. Vou clicar então para obter mais detalhes. aqui eu tenho as mesmas informações do gráfico anterior. Aqui abaixo eu tenho também um gráfico mostrando o consumo, algumas informações como os endereços, as visitas, as páginas, os arquivos, os acessos. E eu tenho aqui uma informação mais detalhada do dia que ocorreu o acesso. Foi no dia 29 de janeiro de 2018, o dia que eu enviei os 34 arquivos. Foi por volta das 8 horas da noite. Você tem aqui o acesso por horário também. aqui abaixo é a mesma informação, só que aqui está em gráfico e aqui está em uma tabela. Rolando a página, eu tenho uma lista com todos os arquivos que eu enviei para o servidor nesse acesso. Eu pensei que era um arquivo de tema, mas na verdade foi um plugin que eu enviei para o WordPress. Eu tenho aqui as informações, aqui abaixo também, e aqui é o local que ocorreu esse acesso, o IP do servidor, quantos arquivos foram trocados, o total de acesso, quando, ou melhor, quem fez esse acesso, está aqui o usuário que acessou, DMN, XYZ, é o usuário padrão do meu cPanel, o país que acessou esse cPanel, eu estou no Brasil, então, é o único aqui que está mostrando e aqui, no caso, se tivesse outros países, essa lista também iria mostrar os demais países. Agora é com você, acesse o seu cPanel, clique nas ferramentas de métricas e comece a analisar as melhores informações e as mais relevantes para você e para o seu negócio. Neste vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado de conhecer algumas das ferramentas do cPanel. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, clique no botão inscrever-se e depois ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, bons estudos, um forte abraço e até a próxima aula.